Música Começa na próxima segunda-feira a nova campanha de vacinação contra o sarampo. A mobilização acontecerá até novembro e pretende alcançar dois subgrupos. Crianças de seis meses a menores de cinco anos e adultos de 20 a 29 anos. A tríplice viral que também protege contra a cachumba e rubeula. Esta está disponível em todas as unidades básicas de saúde do município. Toda a rede pública de saúde de Foz do Iguaçu já está mobilizada para a campanha de vacinação. A Secretaria Municipal alerta e orienta os moradores a levarem às unidades de saúde o documento de identidade e a caderneta de vacinação. Outra informação importante é que embora a campanha tenha foco em dois públicos, pessoas entre 30 e 49 anos também podem se vacinar, caso não tenha recebido as doses ainda. Através do esporte, quando falamos de atividade física na infância, a natação para crianças sempre aparece como uma das melhores alternativas, devido aos benefícios que essa atividade física possibilita para quem pratica. Um esporte que não tem idade para começar é a natação. Crianças, jovens, adultos e idosos, todos podem participar e melhorar a qualidade de vida. A natação infantil é muito importante para o desenvolvimento da criança e ajuda também na disciplina. As aulas são divididas em três etapas, tendo nível 1 para os iniciantes, a partir de 5 anos, nível 2 e pré-treinamento, como contam as professoras. Fundamental para o desenvolvimento da criança como um todo, desde a parte psicomotora até o desenvolvimento cognitivo, social, de integração com outras crianças. Então a gente consegue trabalhar bastante o lúdico nessa faixa etária. E as crianças assim se desenvolvem, de uma maneira super divertida, na água, e todas as etapas são realizadas com muito sucesso, trazendo esse lúdico para a aula de natação, que é muito importante para essa faixa etária que a gente trabalha com adaptação. O nível 2 é de 8 a 10 anos, é o nível que saiu do nível 1 de adaptação facial, toda adaptação de mergulho, de pernada. O nível 2 a gente já vai colocar os nados em si, trabalhando a técnica dos nados, para eles estarem trabalhando as técnicas dos nados. Então, o pré-treinamento, o objetivo é captar as crianças que vêm da escolinha, e aqui fazer esse trabalho de correção, trabalho de coordenação, trabalho de amplitude, de movimento, para passar para a equipe de treinamento. E a idade a gente pega a partir dos 8 anos, e que já saiba nadar o crau, o costas e o peito, que aí é o mínimo para a gente conseguir lapidar para o treinamento. O Vinícius é pai da Raquel e da Sara, e fala da importância do esporte na vida das crianças, como ele auxilia no desenvolvimento físico e mental de suas filhas. Eu tenho duas filhas que fazem natação, a Sara e a Raquel, elas fazem natação há dois anos. As duas são gêmeas, têm nove anos. A importância, para mim, é que elas vão estar praticando um esporte, para mim, o quanto mais eu deixá-las distantes de internet, de tablet, de celular, para que elas não fiquem muitos tempos ociosas, para que elas possam aproveitar o tempo delas como criança, porque, no caso com o esporte, vai fazer elas desenvolverem até a parte motora, a parte mental, a parte de lógica também. Então, eu acho que é muito importante, não só para o físico, mas também para o mental delas. E elas gostam de vir para a natação? Elas ficam empolgadas quando vão vir para a aula? Sim, elas gostam. Elas até me cobram. Então, antes de vir, as mochilas já estão prontas, eu nem preparo mais. Elas preparam sozinhas, elas já põem o despertador para o horário delas. Tem vezes que eu esqueço, mas elas me lembram e avisam. Então, é raro dizer os dias que eu faltei para trazer elas, só se acontecesse algum imprevisto. Por ser tão importante para o desenvolvimento das crianças, A natação auxilia na coordenação motora, na disciplina e em diversas outras áreas. Então, a natação é muito importante, principalmente na parte cardiorrespiratória, desenvolvimento também do motor. E, assim, essas crianças de hoje, a gente vê que muitas crianças são sedentárias, né? Em casa, em computador. Então, já nós temos um grande grupo de crianças com problema de obesidade. Então, a natação, ela auxilia nessa questão para ajudar essas crianças a saírem desse grupo da obesidade também. Muito importante. Então, a aula de natação, além de sobrevivência na água, aprender a nadar, ela interage, ela se desenvolve, ela evolui bastante durante as aulas. Ajuda muito no desenvolvimento motor, ajuda no sono, ajuda na disciplina. É uma atividade mais individual, mas eles adoram estar em grupo, assim, né? Trabalhando e desenvolvendo cada nada. É muito bom. Então, a natação é um esporte completo, né? Ele vai trabalhar toda a tua capacidade respiratória, vai trabalhar a tua coordenação, vai trabalhar até o equilíbrio, né? Porque a gente trabalha numa posição que é diferente que a gente utiliza na terra. Então, esse trabalho de equilíbrio é bastante utilizado na água. E, já voltado para a parte de treinamento, né? Trabalha muito a disciplina, porque você tem que se doar para o treinamento, né? São treinos todos os dias, diários, até nos sábados também. E, assim, você renuncia de algumas coisas, né? Para o benefício dessa parte competitiva de aprender a perder, que é uma coisa que a gente tem muito na vida, né? Então, essa é a essência da competição que a gente tenta passar para eles aqui. E o DC Notícias termina aqui. Nós voltamos na segunda-feira, a partir das seis e meia da tarde. Para você que nos acompanha, um ótimo final de semana e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus